Olá amigos de todo o Brasil, um abraço para você, agora na TV Pai Eterno vamos nos informar melhor sobre um tema importante de nossa sociedade. Para essa edição escolhemos falar daqueles que parecem invisíveis e esquecidos, mas que cada vez mais vem conquistando espaço e nos oferecendo lindos gestos de amor, as pessoas com deficiência. Houve um momento na história em que a deficiência era vista como um castigo divino, essas pessoas eram apartadas do convívio social, mesmo sabendo que houve um avanço grande no reconhecimento aos direitos das pessoas com deficiência, sabemos que o preconceito ainda persiste e que ainda há muito a ser garantido para que as pessoas e famílias nessa situação tenham qualidade de vida. Vamos conversar então sobre esse assunto recebendo, via conexão conosco, o Simon Ferraz Cardoso, que é responsável técnico da psicologia na Vila São José Bento Cotolengo, em Trindade. Simon, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado, irmão, muito obrigado pelo convite, feliz de estar falando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado por participar e também com a gente o Marco Antônio Castilho Carneiro, que é o presidente do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Marco, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado, agradeço aí o convite para estar aqui com vocês nesse bate-papo. Vamos falar de um tema muito importante que interessa a toda a sociedade, começamos num minutinho só. Antes eu tenho que dar um recado especial para você que acompanha a nossa programação na TV Pai Eterno. Levamos evangelização, levamos cultura, levamos informação para promover o crescimento da nossa fé, do nosso seguimento de Jesus Cristo e também de nossa participação na sociedade, da nossa cidadania. Tudo isso é feito com a sua colaboração. Insisto em dizer, é você que mantém no ar essa programação, você que patrocina a TV Pai Eterno, tornando-se membro da Associação Filhos do Pai Eterno. Obrigado pelo seu sim, por sua fidelidade e se você sente esse chamado no coração, quer continuar com essa colaboração, começar a colaborar com essa obra de amor, ligue agora para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Se preferir, nós vamos colocar agora na tela um QR Code que você aponta aí a câmera do seu celular e vai direto para a nossa página para você fazer uma doação espontânea ou se cadastrar para colaborar com essa obra de amor. Estamos juntos evangelizando também aqui na tela da TV Pai Eterno. No ano de 2015, foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira da Inclusão. Esse texto define deficiência como uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico ou social. Segundo o censo do IBGE de 2010, no Brasil são quase 24% da população brasileira que se encaixam nesse perfil. São aproximadamente 45 milhões de brasileiros. Vamos conhecer então, em resumo, os principais direitos da pessoa com deficiência. No campo da educação, fica proibida a cobrança de qualquer taxa extra por parte das instituições de ensino das pessoas com deficiência, com pena de 2 a 5 anos de prisão, e multa para quem impedir ou dificultar o ingresso de uma pessoa com deficiência em qualquer escola regular. Para o ingresso em cursos de ensino superior, técnico ou tecnológico, ficou determinada uma cota de 10% de vagas para pessoas com deficiência. E o poder público deve garantir o pleno acesso ao currículo escolar em condições de igualdade, em um sistema educacional realmente inclusivo e com total acessibilidade, oferecendo apoio especializado sempre que necessário. No mundo do trabalho, o Estatuto prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, obedecendo a seguinte regra. Até 200 empregados, 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000, 4%. Mais de 1.000 empregados, 5%. A fiscalização é da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho de cada estado. Em concursos públicos também, há uma reserva de vagas. A cota varia de estado para estado, podendo chegar a 20% segundo a Constituição Federal. No entanto, a média é de 10% de vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos. Na área da saúde, é dever do poder público oferecer à pessoa com deficiência uma rede de serviços especializados em habitação e reabilitação, além de garantir o acesso a hospitais e outros estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. A lei ainda garante o tratamento domiciliar na impossibilidade de locomoção. Além disso, não pode haver nenhum tipo de impedimento de participação de pessoas com deficiência nos seguros ou planos privados de saúde. Quem impedir ou dificultar o ingresso está sujeito à detenção de 2 a 5 anos e multa. Para o esporte, lazer e cultura, o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o acesso às atividades esportivas, culturais e de lazer. Nesse sentido, a acessibilidade em espaços públicos é fundamental. Na área econômica, há também a isenção de impostos e taxas, por exemplo, para a compra de carros novos em tributos federais. Mas há também isenções nos tributos estaduais, em algumas unidades da federação, bem como também em alguns municípios. O mais procurado, no entanto, são os auxílios, que podem ser solicitados nas agências da Previdência Social. Nós conferimos aí um resumo dos direitos que são garantidos por essa legislação que foi aprovada em 2015, a Lei 13.146. Nós estamos recebendo aqui o Simon Ferraz Cardoso, que é psicólogo, trabalha na Vila São Cotolengo, Santuário do Irmão, conhecido por nós, aqui na cidade de Trindade. E recebemos também o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Marco Antônio Castilho Carneiro. Marco Antônio, nós apresentamos aqui um resumo dessa legislação. Cinco anos, que balanço que a gente pode fazer? As pessoas com deficiência estão tendo acesso a todos esses direitos? Bem, antes de responder a sua pergunta, uma saudação aí a todos que nos acompanham, aos programas da TV Pai Eterno. Então, quero fazer aqui uma autodescrição. Eu sou branco, cabelo curto, estou usando óculos de tonalidade azul, que eventualmente eu tiro para enxergar melhor de perto. Uso camisa social azul clara, dobrada, de mangas dobradas, e estou no meu ambiente residencial, na minha casa, numa sala. Então, atrás de mim tem uma parede de cordeje, alguns quadros pequenos de gravuras, de obras de arte, e parte da porta da sala de acesso. Nesse período de pandemia, a gente acabou transformando a nossa casa também em espaço de trabalho, né? Então, embora eu já tenha voltado ao trabalho presencial, estou intercalando entre o remoto e o presencial. Então, esse é o ambiente em que eu encontro e as minhas características. Eu também, você iniciou aí o programa, irmão Diego, fazendo uma provocação de que a pessoa com deficiência foi caracterizada por um período da história como sendo aquela que sofria o castigo divino. Mas o oposto disso também é verdade. Se a gente voltar lá no período da Idade Média, na verdade, a pessoa com deficiência, as pessoas que nasciam com alguma deficiência, elas traziam para a cultura grega, para a cultura da época, um sinal da divindade. Então, por exemplo, uma pessoa cega, como foi Homero, o pai da cultura grega, considerado pai da cultura grega, Homero era cego. Entre outras pessoas que tinham deficiência, eram caracterizadas como sendo aquele um sinal do divino. Elas possuíam determinados poderes para a visão da época, diferente das demais pessoas. Como estamos aqui numa TV católica, e eu também sou católico, na história bíblica a gente também tem aí alguns fatos bastante interessantes. Vamos lembrar aí, Jacó, que é um dos pilares desse novo mundo, da nova terra. Jacó era coxo, chamado coxo. Em todos os trechos bíblicos, a pessoa com deficiência física na perna ou no braço, geralmente eram caracterizados como coxo, perneta, maneto, enfim. E tem relatos de que Jacó obteve essa deficiência como sinal do marco de Deus, enfim. Então, assim, é só para demonstrar como que a história transita, né? É, caracterizando a pessoa com deficiência com várias conotações. Se a gente pegar um pouco mais a história contemporânea, nos últimos três séculos, por exemplo, a gente já começou a ter uma cultura bastante diferenciada na perspectiva de uma cultura negativa. Então, a própria palavra deficiência, esse prefixo de, ele é muito pejorativo, porque ele denota, e aí retomo, né? Essa consideração foi muito forte, a coisa de três séculos atrás, naquela perspectiva de tudo que trazia o prefixo de, era ruim. Então, vamos lá, algumas palavras, deporto, desposto, desestruturado, derrota, tudo com o prefixo de, e a palavra deficiência carrega um pouco isso. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda tem pessoas que olham e amparam a pessoa que tem a condição da deficiência com essa conotação negativa como sendo algo incapacitante. A gente tem a tarefa de lutar contra isso. Então, é só um preâmbulo que, assim, a sua fala me fez aqui uma provocação de trazer um pouco essa memória. A Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente não valoriza muito esse conceito de estatuto. É Lei Brasileira de Inclusão, também chamado estatuto. Inclusive, na legislação, ele entra entre parênteses. E isso foi fruto, inclusive, de uma negociação política, porque ele nasceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, levou 15 anos tramitando no Congresso, mas nesse período de discussão, e sobretudo com os próprios movimentos, o segmento da pessoa com deficiência entendia que ela não precisava de um estatuto, porque o estatuto pressupõe muito a questão da tutela, da proteção. Então, a lei, ela é diferente, ela é garantidora. E aí, na negociação política, o senador, o relator Paulo Paim, que foi o senador que relatou a Lei Brasileira de Inclusão, por ter sido uma pessoa bastante atuante nesse processo, acabou se permitindo colocar entre parênteses, Lei Brasileira de Inclusão, entre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma legislação provada em 2015, como você bem colocou, entrou em vigência em janeiro de 2016, portanto, temos aí cinco anos de lei sancionada e quatro anos de lei vigente no país. Ela traz toda a formatação que está assegurada, na verdade, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional da ONU, que o Brasil é signatário e que foi o primeiro tratado internacional que ganhou status de emenda constitucional no Brasil, sendo aprovado em 2008, com decreto legislativo de 2009. Então, é lá nessa convenção que estão assegurados todos esses direitos que materializam a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a lei vem justamente nessa perspectiva para que, sobretudo, os órgãos de governo possam, através das diversas ações transversais, intersetoriais, que a lei assegura executar políticas públicas que possam oferecer uma vida com mais qualidade para a pessoa com deficiência. É o conceito que você fez a leitura, é um conceito também firmado no protocolo internacional. Então, a partir da convenção, a deficiência deixa de estar na pessoa e ela passa para o meio. Ou seja, quanto mais acessível em todos os aspectos, não só no que se refere ao conceito arquitetônico, quanto mais acessível for o meio, mais condições a pessoa que possui uma deficiência terá uma vida em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, isso é bastante importante, muda totalmente o conceito de deficiência. O Marco Antônio nos trouxe aqui, fez uma introdução muito importante, inclusive contextualizando essa legislação que garante direitos que são, digamos, para nós, básicos, fundamentais, direito ao trabalho, direito à educação, direito ao acesso de saúde para todas as pessoas, como já garante a Constituição, mas por conta desse preconceito histórico de uma visão cultural, a gente teve que surgir uma legislação específica para garantir e que ainda estamos aprendendo a garantir essa legislação para as pessoas nessa condição. Mas eu queria, antes de voltar para esse cenário social, ir para o ambiente privado, para a convivência com essa realidade na família. E eu quero ouvir o Simon Ferraz, porque trabalha na Vila São Cotolengo, Simon, e a vila, para quem não conhece, é uma instituição que fica na cidade de Trindade e que acolhe, inclusive, além de fazer um trabalho de assistência com pessoas com deficiência que não residem, também tem os internos que residem ali e que recebem um cuidado permanente da instituição. Simon, eu queria que você falasse um pouco como as famílias dessas pessoas convivem com essa realidade. Existe uma compreensão, um acolhimento, ou há muitos casos em que há um distanciamento? Olá, irmão. Novamente, obrigado pelo convite. De fato, estou aqui na Vila São Cotolengo neste momento. Não, esse é sempre um assunto muito complexo, porque ele tem vários âmbitos aí, várias óticas. Hoje, aqui na Vila, nós temos mais de 330 pacientes que vivem em situação de longa permanência. Todos esses 330 pacientes têm algum tipo de deficiência, seja congênita, ou seja, aqueles que já nasceram com algum tipo de problemática, por uma série de questões genéticas ou biológicas, e sejam aqueles que adquiriram durante a vida, durante o percurso da vida. Hoje, não dá para dizer que as famílias que ainda mantêm vínculo com os nossos pacientes são maioria. Hoje, nós podemos dizer que a família que mantém ainda esse vínculo com os nossos pacientes que estão hoje institucionalizados são uma minoria. Mas aí entra, irmão, um outro trabalho muito importante nosso, não só em conta da psicologia, mas todo um conceito multiprofissional, todo o conceito que a própria instituição tem quanto função social, que é justamente de dar essa família ao paciente. Aqueles que ainda têm o contato com a família, aqueles que a família ainda mantém o vínculo, a gente faz um trabalho de fortificação disso, que ambos estejam sempre em contato. Agora, na época da pandemia, nós também continuamos viabilizando os planos para que esses pacientes não percam esse afeto, esse contato familiar. E aqueles pacientes que não têm, nós realizamos outros trabalhos para que eles se sintam pertencentes aqui na instituição. Seja com os visitantes que visitam a vila, seja com os próprios colaboradores que acabam mantendo também esse vínculo com o paciente, porque a gente sabe que ter um contexto de família e nem sempre somente a mãe biológica ou o pai biológico, mas só em um paciente viver em um contexto onde ele se sinta acolhido e faça parte de uma família, e aqui é esse conceito de família cotolengo, ele já se sente muito melhor. Então, o próprio paciente, num ponto de vista psicológico, ele idealiza isso, né? Ele mesmo escolhe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, e cabe a nós aqui, enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais que cuidam desse paciente, fortificar isso, incentivar isso. Mas sabendo que a manutenção do vínculo familiar é extremamente importante para que esse paciente entre em um plano de desenvolvimento emocional. Exatamente, o vínculo familiar, porque afinal de contas, todo mundo surgiu de uma família, é o, digamos, o primeiro espaço de socialização. Mas, Marco Antônio, voltando a falar sobre a legislação, a legislação quer garantir para a pessoa com deficiência sua presença plena na sociedade, não é isso? Ela vai além disso, né? Quando você consegue compreender que o conjunto de ações em políticas públicas devam estar a serviço de uma sociedade, e aí neste caso aqui do segmento da pessoa com deficiência, ela tem minimamente a pretensão de promover essa pessoa para além da deficiência que ela possui. Ela tem que promover essa pessoa enquanto pessoa, em sua total condição humana, em sua total condição de cidadã, em sua total condição de vida social. Então, a inclusão social, ela não se dá meramente por você ofertar determinado serviço. Por exemplo, vamos lá, você faz uma adaptação ali para que aquela calçada consiga ter uma rampa para o cadeirante subir. Beleza, é importante. o direito de ir e vir, mas isso por si só não garante a sua promoção na plenitude da vida que ela precisa ter, sobretudo em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, as ações, elas precisam dialogar. É um conjunto de ações que vai fazer com que a pessoa com deficiência, desde criança, tenha lá o direito ao seu... O nosso colega aí, Simon, acabou de falar de algumas ações de saúde. Então, que ela consiga ter, desde bebê, aquela criança que já nasce com deficiência, por exemplo, a estimulação precoce para que tenha o desenvolvimento melhor possível de todas as suas funções psicomotoras. É preciso que ela tenha uma educação de qualidade. É preciso que ela tenha uma adolescência da mesma forma saudável que alcance a educação ao longo de sua vida, que possa ter acesso ao trabalho. Então, é uma ação conjunta, uma articulação que não dá para funcionar isoladamente. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio justamente nessa perspectiva. Se os nossos telespectadores puderem fazer uma pesquisa, vão compreender bem o que nós estamos falando, porque ela assegura direitos em todas as esferas, em todas as etapas de vida da pessoa, e não somente naquilo que é de serviço público, mas da própria condição enquanto cidadã. Por exemplo, ela permite, coisa que antes nós não tínhamos, ao deficiente intelectual ser eleitor e ser votado, ser candidato, por exemplo. Estamos aí na iminência de eleições municipais. Então, hoje, por essa legislação, uma pessoa com deficiência intelectual pode ser candidato a vereadora, prefeito, sem nenhuma dificuldade, o que antes não era permitido antes da Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela é uma lei bastante ampla, que, de fato, se cumprida, tem aí a assegurar vida plena às pessoas com deficiência. E qual que é a avaliação do Conselho no sentido dos direitos ou da área desses direitos onde o desafio é maior? Seria no mercado de trabalho? Seria no acesso à saúde? Seria na educação? Porque, por exemplo, do ponto de vista da arquitetura, você disse bem, fazer rampa, as pessoas hoje não conseguem nem o habite-se de qualquer obra sem as questões de acessibilidade. Mas isso é parte da inclusão. Em qual área hoje o desafio é maior? Irmão Diego, me parece, do lugar que a gente ocupa, o Conselho Nacional é o Ordo Máximo de Controle de Políticas Públicas para esse segmento, os desafios, eles são muitos em diversas áreas, em diversos segmentos, para que a pessoa com deficiência de fato consiga a sua promoção. Como eu coloquei, não dá para a gente olhar para uma ação individualizada como, inclusive, nós, sociedade, aprendemos, historicamente, a olhar para a pessoa com deficiência, não para a pessoa e sim para a sua deficiência. O que significa dizer que a gente olha a parte, e não olha o todo na sua condição de pessoa humana. Nós temos inúmeros desafios. talvez, se eu pudesse dizer que os dois principais desafios que são bases estruturantes, são ofertas ainda não suficientes nas áreas de saúde e educação, que é onde tudo começa. Se a gente tem uma criança que passa por um processo de política pública e educativa, com todas as condições favoráveis para que ela, de fato, chegue ao nível máximo, que é fazer uma universidade, ela, obviamente, terá total condição de ter uma vida produtiva, de conseguir um trabalho sem ficar dependendo das ações afirmativas, por mais importantes que elas sejam. Na área da saúde, igualmente, se uma criança, desde o nascer, ou uma pessoa, ao se tornar deficiente, consegue encontrar na política pública de saúde as condições favoráveis para o seu acompanhamento, para o seu tratamento, ela, certamente, terá maior possibilidade de desenvolvimento. Então, eu diria que essas duas áreas são áreas pilares que, somadas às outras, obviamente, são importantes para as pessoas com deficiência. Mas o maior desafio que eu entendo, ele não é somente ligado às questões de políticas públicas, mas a todos nós, sociedade. que é justamente contribuir para tirar a pessoa com deficiência da invisibilidade. Muitas das vezes, invisibilidade é essa provocada até mesmo pela própria família. E sem nenhum caráter de culpa. É porque as famílias não aprenderam a lidar com essa realidade e acabam tendo aquele sentimento de amparo, proteção, por entender que do lado de fora da porta o risco é muito grande para o seu filho, para a sua filha com deficiência. Então, retirar da invisibilidade é fazer com que o mundo perceba que ali tem uma pessoa para além da sua condição de deficiente. Então, esse talvez seja o nosso principal desafio social. Simon, você atua numa instituição, Vila São Cotolengo, que é reconhecida pelo seu trabalho e que com certeza desse cenário da pandemia enfrenta uma dificuldade ainda maior. Como está a manutenção de entidades como a Vila São Cotolengo para conseguir realizar a sua missão, especialmente nesse cenário de crise que estamos vivendo? É, é uma situação muito complexa, tanto para a instituição quanto também para os pacientes. Aqui, desde que se começou a pandemia, desde que se começou a propagação do vírus, foi tomado todos os cuidados. Então, hoje, atualmente, no dia de hoje, nós não temos nenhum paciente, por exemplo, confirmado com o caso do vírus. Aqui está sendo tomado todos os cuidados necessários. Nossos pacientes estão sob uma intensa proteção, mas eles sofrem muito. Por quê? Porque um dos nossos trabalhos pilares aqui da Vila sempre foi fazer com que esse paciente fique o mais sociável possível. Ou seja, nós realizávamos muita atividade com esses pacientes lá fora. Nós íamos no shopping center, nós íamos em parques, nós realizávamos muito passeios terapêuticos justamente para fazer a manutenção do vínculo desse paciente que é institucionalizado, mas que ele continue tendo acesso à sociedade, acesso aos benefícios que a sociedade tem lá fora. Nós aqui, inclusive, nós tínhamos uma banda que você conhece, uma banda inclusiva Luar, que tocava, toda semana praticamente estava em um evento, em uma instituição, e os componentes da banda que são formados todos por pacientes também estão com muita saudade disso. então aqui está valendo muito da criatividade nossa enquanto profissional, de estar fazendo novas tarefas, novas atividades para que não prejudique o nosso plano de reabilitação, de habilitação desse paciente, então a gente continua com o foco máximo no paciente, quando a gente chega aqui a gente esquece o nosso medo do vírus, da pandemia, e se doa para ele, porque nesse momento eles precisam muito da gente. em termos de instituição, sempre que ocorrem eventos assim, a vila é uma instituição filantrópica, então ela é uma instituição que depende muito de doações, ela é uma instituição que pretende muito da sociedade, então em momentos assim sempre caem um pouco as doações, mas a instituição também se mantém muito firme, justamente nesse, e manter o vínculo com a sociedade, para que a sociedade continue tendo formas de continuar ajudando a vila, para que esse trabalho não possa parar. E a gente aqui todos os dias nos desdobramos para usar a criatividade, para unir, para que esse paciente não perca a qualidade do atendimento, para que ele não fique prejudicado nesse nosso trabalho, que tem dois focos principais, tanto a reabilitação desse paciente, e quando eu falo de reabilitação, eu estou falando de questões sociais, de inserir ele na sociedade de uma maneira adequada, de uma maneira adaptada, o ponto de vista funcional, é que esse paciente tenha autonomia na medida do possível, de acordo com o seu plano no terapêutico, mas também que esse paciente se sinta seguro. Então, todos os dias a gente faz o trabalho aqui voltado a isso. bom, vai ser impossível a gente abordar toda a questão, porque o nosso tempo já está chegando ao final, e eu queria lembrar para você o seguinte, você que me acompanha agora, todo ser humano, toda pessoa é de alguma forma deficiente, ninguém é pleno, perfeito, capaz de fazer tudo, e há pessoas que precisam mais dos outros, mas nós todos precisamos uns dos outros, e se precisamos, devemos também ser capazes de oferecer e de reconhecer as pessoas por suas potencialidades, por seus dons, por seus talentos, que são sempre maiores que qualquer deficiência. Basta olhar com amor nos olhos de quem mais precisa de nós, como é o caso aqui que o Sábio lembrou dos queridos internos da Vila São Cotolengo, que amor que eles transmitem para nós e que saudade que nós estamos de poder encontrar com cada um deles. Infelizmente, o tempo terminou, mas eu quero agradecer aqui Simon Ferraz Cardoso, psicólogo da Vila São Cotolengo, por sua participação conosco. Obrigado, Simon. Eu que agradeço, irmão. Eu, a Vila, aqui estamos sempre à disposição. Obrigado. A TV Pai Eterno também à disposição da Vila São Cotolengo, sempre como também à disposição para a gente conversar mais e aprofundar mais a questão com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós recebemos aqui hoje o seu presidente, o Marco Antônio Cartilho Carneiro. Obrigado, Marco, por sua participação. Imagino, eu que agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição de vocês. Gostaria de aproveitar na fala do colega, eu também sou de uma instituição, lá no Conselho eu represento a rede das associações que está logo, inclusive temos várias associações dentro do Estado de Goiás, de pedir para a sociedade olhar para essas instituições, sobretudo nesse momento de pandemia, e que possam ofertar, porque como disse o colega, as contribuições caíram, as doações têm caído muito e aí é natural que algumas enfrentem maiores dificuldades. Então, eu faço aqui um apelo para que possam colaborar tanto com a instituição do colega, quanto com as demais instituições que atendem as pessoas com deficiência. Muito obrigado e fico às ordens para quando precisarem voltar aqui. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, né? Lembrando aí a PAI, Instituto Pestalozzi, Vila São Cotolengo e tantas entidades que prestam importante serviço para as pessoas com deficiência. A gente vai voltar a esse assunto numa outra oportunidade. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.